Boa noite, o seu nome é Robério, não pensou em mudar depois que ganhou a maioridade? O senhor é evidente, qual é a primeira pergunta que eu vou te fazer então? O senhor Silvio de Abreu, qual o seu nome, senhor? Ondemar Dias. Ondemar Dias. Onde está o mar? A origem é essa. De onde está o mar? Onde está o mar, é a coisa do meu avô. Super legal, agradeça ele, o senhor deve ter agradecido também. O senhor Wilson Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, o senhor é? Eu sou empresário, também sou poliglota. Também é poliglota, quantas línguas o senhor fala? Fluente cinco e arranha mais umas três ou quatro. O senhor, quais são as línguas que o senhor fala? Vai você, querido, não estou aqui obrigado a ver esse tipo de ofensa. O senhor Pepe? Alessandro. Alessandro. Isso. O senhor é? Corretor de imóvel. Pare. O senhor agora está imóvel, correto? Quando você escolheu ser vidente, sua mãe lhe disse que essa profissão não tem futuro? Não, eu não escolhi. Me escolheram. Então, por exemplo, as pessoas têm mediunidade. Sim, todo mundo tem uma parte sensitiva. Eu tenho muito aqui embaixo, sensível demais. Não pode tocar que eu chego maluca. Não, ao contrário. Você é uma pessoa de muita fé, muito voltada a Deus. É verdade. Você é rica de espírito. E também de dinheiro. É verdade. Complete a música. Eu vejo o futuro repetir o passado. E vejo o passado vivendo muita gente hoje. Não é a frase que o senhor quer, não. É a música composta, doutor. Tá? A gente está com regra aqui. Qual a relação entre Arqueologia, Castelo de Grace com o Esqueleto e o He-Man? Cite-me e comente. E justifique sua resposta com uma lição positiva para os jovens. Nem entendi que você me perguntou, né? É mesmo? Qual o seu desenho preferido, Capitão Carverna ou Flintstones? Flintstones. O senhor já tentou seduzir uma possível parceira com a cantada gata, Senta Aqui, no meu Homo Erectus? Ah, acontece. Do you wanna say in English? I can, because I learned. Yeah, that would be great, because your English is fantastic. Why you're talking like with this accent? Why everybody changes the accent when begins to start to... Hi, how are you, o senhor Wilson Teixeira, concorda? Wilson Monteiro? Wilson Monteiro. Você pode chamar de Will. 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 Qual a diferença entre vinho de uva e vinho de vulva? Vinho... Vinho de uva é o fermentado, vinho de vulva é a consequência. Cabernet, Romana Conté, vai se fuder. Troca de infame ou piadas? Piadas. Meu namoro vai durar? Acho que você nasceu... Para ficar sozinha. Não, não. Eu acho assim, o sucesso é muito grande, mas o amor sempre estará difícil. Né? Claro. Alma e teu espírito. Agora, eu até queria sair um pouquinho daqui da época pra te perguntar, o amor sempre vai estar difícil? Tipo, fudeu? Não, não fudeu. Será sempre difícil, sempre complicado. Todos nós temos uma alma gêmea, às vezes demora pra encontrar. Mas é que demora já 35 anos, hein? Não. Já tá um tempinho. É... Ah! O senhor previu isso? Conseguiu prever que eu faria isso? Não. Não previu. Eu não previ porque isso é um livre-arbítrio. Diga em inglês. Peixe-bola-gato. Sacanagem essa pegadinha de escola que eu não vou fazer com o senhor. Aliás, me ensina a falar alguma coisa aí. Você fez boquete? Ah, doutor! Adoro! Ele é maravilhoso, ele guarda essas brincadeirinhas antigas. Brincadeira, brincadeira. Eu te conheço, sabe por quê? Nunca fiz boquete no senhor, doutor. Nunca, nunca. E nem vai fazer. Nem vai fazer. Se Deus quiser. Nem vai fazer. Nem vai fazer. Eu sou uma religiosa, não adoro. Não me deixe essa furada. Se o homem inventou o fogo esfregando os pauzinhos, por que eu estou no maior fogo e não encontro nenhum homem para esfregar um pauzinho em mim? É que você perdeu a prática de esfregar pauzinho para fazer fogo. Eu perdi? Eu perdi? Eu vou provar que não! A Batalha dos Vinhos na Noruega, em 1950, foi inventada por mim quando? Napoleão. A batalha da garrafa pode ser utiliz... Sério, desculpa. O senhor tem um olfato muito bom. E eu também. Por favor, pare de peidar durante a entrevista. Tá gostando, minha vida? Tô me divertindo demais, tatá. Tô adorando, né? Quem é o meu Silvio de Abreuzinho da minha vida? Quem é, meu amor? Eu amo muito. O senhor já degustou tanto vinho que acordou pelado na cama de Eddie Johnson? Sete a um. Onde o senhor estava? Por que não nos avisou? Foi. Foi uma previsão que eu errei. E, na época, eu dizia na previsão que eu tinha medo do Neymar ter uma contusão e se quebraria a energia ali da seleção brasileira. Por que não encheu ele de pomadas e gases? Porque não é... Tudo na vida acontece conforme a vontade de Deus. Não é a vontade humana. Mas espera aí. É a vontade de Deus. Nós temos um karma. Deus é quem nos guia. Então, eu acredito. Porque Neymar é muito religioso, muito abençoado. Deus enviou um carrinho nele. É um ser iluminado. Pra ele não precisar jogar aquele jogo. Eu sempre disse isso. É um ser iluminado. É rico de espírito. Já viu perto do brilhante? Minha filha me cegou quase os olhos ali no começo. E se latim é considerado uma língua morta? Por que latino continua fazendo música? Porque é o seguinte. Língua morta, né? Língua morta, né? Ah, não. Por isso o cheiro. Sentir, doutor. Sentir. Como distinguir alguém falando alemão de alguém que está engasgando com um pedaço de frango preso em sua traqueia? Pode ser afta. As aftas ardendoi. E morro das idens. E morro das idens. A casa do caralho. Quanto de aluguel e condomínio? A casa do caralho. A casa do caralho. É difícil morar em edifício? Comente esse trocadilho escroto sem fazer uma cara escrota. É difícil. Sou obrigada que o meu pai é há mais de 25 anos. É isso. Apenas um desabafo, doutor. Se devo terminar com Rafael Witt, faça um sinal leve com a cabeça e um pequeno sorrisinho. Entendida a resposta. Toque, toque. Não sei. O senhor não conhece essa brincadeira. Bacana. Foi um vidente que descobriu que o futuro do milho era pipoca? Não. Nós preveríamos, vós preverias, eles... Não entendi. É português básico. Se há uma coisa boa pra você se movimentar é ser arqueólogo. Claro. Quem vai pra hidro? Vamos pra arqueologia ficar ali cavando. Quantos anos você me dá? 87 ou 97? Posso falar a verdade? Eu acho que o senhor é um cara super conservado, que tem um charme. Que pouca gente consegue ver de perto. Tá vendo? Olha, eu tenho 56 anos em pesquisa arqueológica. 56 anos fazendo buraco. Alguma vez alguém saiu do seu consultório e falou até amanhã, você falou acho que não. Já, lógico. Teve gente. Você acabou de receber o ano da sorte. Passe para dez pessoas e tenha dez anos de alegria. Desculpa, doutor. Você assiste séries? Pra que você já sabe o final? Senhor Cavanhaque, tenho um imóvel assegurado, espaçoso e valorizado em uma área nobre da cidade. Porém, passo por um momento de aperto financeiro. Qual a melhor forma de causar um incêndio sem que me retorne um investimento causado? Você bota fogo no apartamento, destrói as provas e tenta receber. O senhor é um assassino ou um corredor? Não.